Faça a roda da vida girar ao seu favor. Vestibular FUFIS dois mil e quinze ponto dois. Cinco cursos específicos com infraestrutura diferenciada e atendimento de qualidade. Biomedicina, enfermagem, fisioterapia, nutrição, tecnologia em radiologia. Inscrições abertas. WWW ponto FUFIS ponto edu ponto BR. Telefone trinta e dois onze sete três meia dois. Avenida Getúlio Vargas três mil trezentos e quarenta e sete Santa Mônica. Ingresse pelo Fies. ProUni. Agora também pelo crédito direto pela FUFIS.